Música Autoriza o winner Fulgêncio Santos Já começa a copinha e já vem a primeira batida com o laço Gol Gol O gol mais rápido dessa edição da copinha com certeza não tenha dúvidas Igual perna canhota cruzamento olha o toque de cabeça Gol Chamou pra dançar, fez o cruzamento de perna canhota E o Vinícius cabeceou, coceou pro chão E olha a jogada, bom a bola Número Gol Ele deixou o passe ali nas costas Do Calil e do Bahia Viu bem ali a passagem do Samuel E aí Laura E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.